E daí parece que a vida está toda tranquila, tudo tranquilo mesmo, parece que tudo voltou ao normal, não. Ela começa a entrar na segunda trama do filme, ela começa a ter a sua tranquilidade invadida por pesadelos terríveis, pesadelos insistentes, que fazem com que ela volte a pensar no incêndio, que não foi algo acidental, não foi um incêndio acidental, que realmente foi um incêndio criminoso. E através dos sonhos, com os pais dela e outras coisas que vão acontecer nos sonhos, nos pesadelos, ela vai realmente entender que foi acidental e ela tem uns sonhos com uma noiva de preto. Ela sonha com uma noiva de preto, insistentes em seus sonhos, estes pesadelos. Um véu preto andando pelos umbrais, uma coisa estranha. Aí de repente ela começa a lembrar de um namorado, uma grande paixão, que ela sentava no banquinho da praça e ficava sempre conversando com ele. Nós vamos casar, eu quero estar, eu já me vejo vestida de noiva, de branco, com uma cauda enorme. Então o sonho está começando a ligar ela. É um spoilerzinho pequeno, hein, pessoal? Não vou falar mais, não. Você está contando tudo já, Cesar! Você está contando tudo! Posso estudar mais um spoiler? Vou contar. Trata-se de um homicídio. Ah, doutora! Ai, mas claro, eu falei que esteja preso, Leandro. Leandro, você está preso! Agora a doutora entregou o filme todo. Ai, gente, eu estou louca para assistir sabendo disso. É isso aí. Eu adoro a história de investigação e de homicídio, adoro. Então eu não posso falar nada. É mais ou menos assim a tramazinha. Então, valeu, Tati? Não, gente. Vocês não iam falar, porque eu não podia falar. Não, eu estou brincando. Não, esse é o filme promete, gente, promete. E vai ser o primeiro longa da Vega Produtora. Só que tem detalhe.